Carla, esta questão das prendas e da solidariedade dos portugueses também se sente muito lá fora quando vai tocar e quando a convidam. A Carla foi capa de Accordion Stars, que é uma revista norte-americana. Sim, é uma revista norte-americana que é vendida para todo o mundo e que fala do acordeão nas suas diversas vertentes um pouco por todo o mundo também. Sim, eu sinto essa solidariedade, sinto esse espírito quando vou tocar ao estrangeiro. E, na verdade, a música tradicional portuguesa continua a ser, e este acordeão e outros instrumentos, continua a ser também uma espécie de memória de ligação a Portugal, não é? Completamente. Nós aqui parece que não valorizamos tanto quanto os portugueses lá fora valorizam estes instrumentos. A música é um mecanismo evocador de mundos, evocador de memórias, e, claro, funciona tanto melhor quanto maior for a distância a que as pessoas se encontram. E o acordeão, que já começa a ser um instrumento, houve uma altura em que deixou-se de valorizar. Agora volta-se a valorizar o acordeão, as camadas mais jovens? O acordeão, todos, eu penso que o que acontece, como é parte dos instrumentos musicais, é que existem fases onde é mais divulgado, mais valorizado, onde tanto o acordeão beneficiou imenso da existência do Instituto Musical Votirino Matono, que criou métodos para o ensino, cá em Lisboa. Depois tornou-se um instrumento também ensinado no conservatório. Neste momento já existe licenciatura em acordeão, na Escola Superior de Artes Aplicadas, Castelo Branco. É um instrumento que está presente em muitos géneros musicais. O que acontece é que, em termos de consumo, em termos de divulgação, muitos desses géneros musicais onde o acordeão está presente não são divulgados e têm um público muito restrito. À medida que vamos subindo na escala da música erudita e da música mais elaborada e de outros mundos musicais, o público começa a diminuir em termos de número. Existe um público muito mais alargado para a música popular, para a música tradicional, para os rãs folclóricos, para tudo isso. E à medida que vamos subindo nesta pirâmide, cada vez temos menos... Tem que se divulgar mais, não é?